E o terceiro passo que é o que deu nome a esse mini curso, que é enxergando a beleza na gestação, no parto, na gestação, na amamentação, na maternidade. Como que a gente faz para enxergar a beleza na maternidade? Quando a gente olha ali para os olhinhos do nosso bebê, nosso peito ele se enche de amor e ele é tão fofinho, né? E é uma graça ter aquele bebê nos braços, é realmente um milagre. Quantas mulheres não gostariam, não podem, não conseguem, vão ter filhos de outras formas, né? Não assim de forma natural. Mas é uma grande graça e muitas vezes a gente se esquece disso e a gente só vê o lado ruim, né? A gente só vê aquela criança que chora, aquela criança que nos preocupa, aquela criança que não sei o que, mas a gente esquece de enxergar a beleza nisso. Ou então na gestação, né? A gente ou não queremos nem ter um filho, porque o mundo hoje é um mundo anti-natalidade, né? Anti-filhos. Porque diz que os filhos não trazem nada de bom para a nossa vida. Então, porque perdeu-se essa questão da doação, do amor. Perdeu-se essa questão de você realmente valorizar a vida. E você entender que estamos aqui nesse mundo para servir, para servir. E quando a gente serve com o amor, o nosso peito se expande, que a gente é realmente feliz. Porque o ser humano foi feito para servir, para amar. Mas hoje a gente precisa dessa auto-educação para poder entender essas coisas. Para poder entender que é preciso amar. E no nosso caso, esse amor se dá na maternidade também, né? Então, enxergar essa beleza em estar grávida. Porque a mulher que gesta ali, a mulher que tem um bebezinho, ela está em estado de graça. Aquela mulher ali, ela é um... Eu imagino que Deus olhe para ela e veja nela uma luz diferente. Então, quando a gente entende que é preciso buscar o belo, que é preciso buscar viver essa beleza. Na gestação, nesse sentido, ofertando as dores a Deus. Dizendo, Senhor, eu não consigo sozinha. Eu preciso da sua ajuda. Eu não consigo... Eu estou sentindo todos esses desconfortos aqui, mas eu sei que vai ter muito sentido lá na frente. Você está passando por tudo isso. Eu sei que é difícil e que muitas coisas são consequências dos nossos maus hábitos. Muitas dores que não deveríamos sentir. É consequência da nossa péssima alimentação. Então, a gente tem que melhorar nesses pontos para não sofrer essas coisas na gestação e enxergar realmente aquela beleza. Eu sei que tem muita ansiedade. Eu também fiquei, né? Quero conhecer logo meu bebê, logo e tudo mais. Está grávida. Mas, cada dia que aquele bebê está na barriguinha é importante para ele. Os bebês que nascem prematuros, eles sofrem muito. Porque eles ainda não estavam prontos para viver aqui fora. Então, por isso, a gente tem que dar graças. Por cada diazinho que o bebê estaria na barriguinha. Por cada dia que ele estaria se desenvolvendo, crescendo, ficando mais forte. Porque se Deus permitir, ele estará nos seus braços. Então, não tem o que temer. Você pode viver a gestação de forma feliz, entregue a Deus, assim, confiando, acreditando que vai dar tudo certo. Tá? Na gestação. Aí, depois, no parto. A gente tem muitas questões envolvidas no parto, muitas crenças. Nós trazemos muitas coisas da nossa família, mas é preciso romper com tudo isso e acreditar que você pode. Que Deus te fez perfeita para viver o nascimento do seu filho, a fisiologia. Precisa acreditar que você pode, porque você pode. Eu acredito nisso. Que você vai conseguir. E, assim, viva uma vida saudável, que o seu parto, se Deus permitir, será consequência. Então, não tem por que ficar com medo ou com ansiedade. Enxergar a beleza ali em cada contração. Enxergar que o trabalho de parto pode durar dias e que vai ser lindo. Eu não tô falando daquele parto cheio de intervenções do hospital, não. Aquele parto que a mulher recebe um milhão de exames de toque, que a mulher é exposta em sua intimidade. Eu falo de um parto que você vive ali na paz da sua casa, que você respira, que você se tranquiliza, que você toma banho, que você sente seu bebê mexer, que você come, que você conversa com seu esposo, que você fala, amor, vai ficar tudo bem. Que o seu esposo, que também tá preparado, que também fez a educação perinatal, que o seu esposo confie, cuida de você e te protege. Que ele sabe que a cesárea não é a melhor opção sem a real necessidade, ele sabe disso. Então, ele vai cuidar de você ali, ele vai fazer com que você se sinta protegida, com que você se sinta segura, como a gente falou lá, que é o primeiro passo. Então, enxergar que o parto assim, ele pode ser belo, que o parto é vivido com tranquilidade, em silêncio, com luz baixa, como sugere o médico lá, o Michel Oudan. E é comprovado isso, os partos são mais tranquilos, os partos que têm doula também são mais tranquilos, eles têm, as taxas de intervenções são bem menores, 40% menos fórceps, tantos porcentos menos epidotomia, que nem deveria existir na face da terra, tantos porcentos menos indução, tantos porcentos menos cesárea. Então, realmente faz diferença na vida de uma mulher, de uma família encontrar sua doula, né? E depois que viver, nasce desse parto feliz, desse parto que foi plantado uma semente, para poder colher ali a semente da paz e da tranquilidade, depois vem o pós-parto, a amamentação. Produzir leite, né, é uma coisa fisiológica, o corpo produz ali com a ocitocina, a prolactina, os hormônios, e depois, e depois vem, mas o ato de amamentar não é fisiológico, né? A mãe precisa aprender, e o bebê também precisa aprender. E muitas vezes falta apoio, porque nós vivemos, infelizmente, numa sociedade que não apoia a amamentação, numa sociedade do desmame precoce, numa sociedade da fórmula, porque tudo é dinheiro, porque tudo é dinheiro. Então, e se esquece dos grandes benefícios da amamentação, tanto para o rosto, para os músculos faciais, como para a microbiota do bebê, quanto para a ligação entre a mãe e o bebê. É uma coisa, assim, para a vida. E existem muitos fatores envolvidos, claro, mas a gente precisa entender que a amamentação, ela começa aqui, ó. Da mesma forma que o parto começa aqui. Então, a doula também contribui nessa parte, existem bancos de leite que também contribuem para ali ajudar no sucesso da amamentação, no alívio da dor. Não é o caminho mais fácil, a melhor escolha. A chupeta que pode atrapalhar, os bicos artificiais que podem atrapalhar. Algumas pessoas estão dispostas a correr esse risco, né, de usar esses apetrechos, algumas têm sucesso, outras não. Então, é preciso avaliar suas decisões e entender que amamentar é possível, que toda mulher foi preparada para amamentar, que você vai conseguir amamentar também, tá bom? Então, enxergar essa beleza na amamentação, no primeiro filho, que são tantas dúvidas, que muitas vezes você tem que ficar acordando de madrugada para amamentar. E que você fica cansado, esgotado, que você não consegue tomar banho. Se prepara para viver tudo isso, seja realista, entenda que você vai ter que se doar, que a sua vida vai ser ofertada para que o seu filho possa crescer e se desenvolver. E que você vai estar ali morrendo de amor. Quanto mais você se doar, mais você vai estar ganhando, mais você estará ganhando. Mas o nosso mundo hedonista hoje não enxerga dessa forma. Então, é preciso se preparar mentalmente, psicologicamente, espiritualmente e fisicamente. Com suplementação, com alimentação saudável. Nada assim... Existe muita desnutrição entre as mães, muita falta de energia, que é consequência de uma anemia não identificada, que é consequência de uma falta de vitamina D. Então, precisa cuidar dessas questões. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo.